No vídeo de hoje eu gostaria de abrir espaço para uma temática um pouco diferenciada. Geralmente aos domingos a gente fala sobre cultura, mas hoje eu queria falar sobre aspectos biográficos de uma figura que foi marcante na vida da política brasileira e na vida da Igreja Católica, que é exatamente Dom Pedro Casaldáliga. Ele faleceu neste sábado aos 98 anos de idade. Dom Pedro Casaldáliga foi determinante para a vida da Igreja Católica, para a luta em defesa dos direitos humanos, em defesa dos povos indígenas, dos negros, dos menos favorecidos. Eu gostaria antes que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações através do nosso sininho para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Eu gostava muito do Dom Pedro Casaldáliga, por isso estou realmente muito triste com o seu falecimento. Mas vamos lá então ao nosso vídeo de hoje. Dom Pedro Casaldáliga nasceu em Barcelona, em 1928, Balsa Reni, na província de Barcelona, na Espanha. E se ligou à Itália pelos motivos da Igreja Católica, pelos motivos da sua peregrinação. Chegou ao Brasil em 1968, se instalando ali na trelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. E começou a sua luta em favor dos povos indígenas, dos negros, dos mais pobres, em defesa dos direitos humanos, que foi um dos momentos mais importantes, no meu ponto de vista, da sua luta no Brasil. Numa época em que era praticamente proibido se falar sobre direitos humanos. Os militares estavam no poder e negavam qualquer menção. Era uma palavra proibida de direitos humanos. E mesmo assim, ele se opôs ao regime militar, se opôs através da pregação, se opôs através dos seus discursos durante as suas celebrações, e o fez de uma maneira civilizada, sem agressões, sem baixo nível, mostrando dados, aqueles dados que faziam parte do seu cotidiano, que ele os apurava pessoalmente na sua relação com aquelas pessoas ali, naquelas regiões distantes, naquelas regiões extremamente isoladas, e onde a pobreza foi sempre muito forte. Inclusive, Dom Pedro Casaldáliga, ele criou mecanismos para que as pessoas tivessem um pouco mais de condição, criassem as suas próprias condições, fizessem do extrativismo uma forma de sobrevivência com respeito à natureza. A luta dele também contra os latifundiários, a luta dele contra os exploradores da Amazônia, os mineiros, aquela mineração predatória, quer dizer, era uma demonstração da sua preocupação com a preservação da natureza, com a preservação da vida para as gerações futuras. Então, Dom Pedro Casaldáliga ensinou as pessoas a usar os recursos naturais, a fazer uso, ganhar dinheiro para o seu sustento com os recursos naturais, sem depredá-los. É muita coisa. Mas está aqui o anel de Tupu, que foi criado por Dom Pedro Casaldáliga, onde ele, com esse anel, era o símbolo do seu despreendimento. O símbolo do despreendimento é o mesmo chamado, comumente, de voto de pobreza na Igreja Católica. Isso aqui as pessoas faziam de maneira artesanal, durante o período em que ele esteve lá no Araguaia, como condutor dos povos, no âmbito da religiosidade, e distribuíam para os turistas, para os visitantes, em troca dos recursos. A pessoa pagava o que pudesse. Não é que você não estipulava um preço para isso. Além de ser um símbolo do despreendimento, do voto de pobreza, era também uma forma de garantir algum sustento para as pessoas naquela região. Eu tenho aqui esse anel e não uso, porque ele foi politizado pelo PT, depois que o PT conheceu a história de Dom Pedro Casaldáliga, tentou se associar à imagem de Dom Pedro Casaldáliga, de modo que esse anel de Tupu passou a ser um símbolo do PT, um símbolo do partido. Eu não concordo, claro, acho que isso aqui é um símbolo fantástico de despreendimento, um símbolo de autodeterminação dos povos indígenas, dos negros, dos pobres, na luta pela valorização dos seus direitos e na luta, principalmente, pelos direitos humanos, que foi isso que Dom Pedro Casaldáliga nos trouxe como mensagem. Fico até um pouco mais entristecido, porque não vejo absolutamente ninguém tratando sobre a trajetória de Dom Pedro Casaldáliga, não vejo matérias. Há algum tempo atrás havia programas como o Fantástico, da Rede Globo, programas como o Domingo Espetacular, traziam informações esparsas sobre a trajetória desse grande homem. Mas sua morte acontece praticamente no anonimato, talvez pela idade avançada, talvez porque no Brasil, como diziam os grandes pensadores do nosso país, as pessoas costumam esquecer o que se passa imediatamente antes. Tipo, o que aconteceu 15 anos atrás deixa de ter, parece que não existiu, deixa de ter algum significado para a nossa contemporaneidade. Eu acredito que deva ter como resultado esse esquecimento, essa falta de memória, o aprisionamento político das nossas classes, principalmente as classes populares. Porque o trabalho que ele realizou naquela região foi um trabalho de libertar as pessoas. E ele também foi determinante na criação das comunidades eclesiais de base, e essas comunidades que são as SEBs praticamente aprofundaram a militância política da Igreja Católica no sentido de não a disputa de cargos, embora muitos padres tenham entrado para a vida pública na política partidária propriamente dita, mas a política no sentido mais amplo, no sentido de esclarecer, no sentido de conscientizar, de fazer com que as pessoas tenham capacidade de pensar melhor sobre a sua realidade e definir o seu futuro através das suas próprias condições, dos seus próprios meios. Com a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, ele apoiou a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo ele rompeu com o governo, ao entender que Lula não tinha nenhum compromisso com direitos humanos, não tinha nenhum compromisso com a luta dos índios, dos negros, dos menos favorecidos, que era a sua grande razão de viver. Então ele foi também um crítico do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Foi crítico da ditadura militar, foi crítico do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e também foi crítico do papado de João Paulo II, porque ele considera que a Igreja Católica atuou na repressão à luta pelos direitos, a essa politização saudável do sacerdócio. E ele fez também críticas ao Papa João Paulo II. Então era uma figura inestimável, uma figura muito importante para a história do Brasil. Eu espero ter trazido aqui com essas informações um motivo para que a gente reflita sobre Dom Pedro Casaldáliga, a importância do seu legado, mas também sobre pessoas como ele, que são esquecidas apesar do grande trabalho, da importância do trabalho que realizam em favor da sociedade brasileira. Então era isso, pessoal. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues Além da Notícia.